Hoje eu passo pela polícia, a maioria fala, é não, é na viatura, eu já fui parado, juro por Deus, eu já fui parado pelo BP Tram, Policial Normal, Rocão, enfim, já fui parado pros caras tirarem foto comigo, juro por Deus, mano, quem diria, mano, hoje eu ando no chão, ando tranquilo, não tô fazendo nada de errado, mano, entendeu? E é macho, mano, só tem, eu fico feliz pra caramba, né, velho, porque querendo ou não, eu fui muito mal visto na sociedade, né? Da certa forma, tipo, a pessoa é preso e passa esse tempo todo que tu passou, né, turma, já fica com um certo, eita, caramba, já tem um receio, tá, é doida, mas eu nunca abaixei minha cabeça pra ninguém, não, mano. Como foi, assim, esse processo, tipo, da tua soltura e aí... Um processo de ressocialização, né, mano? O processo de ressocialização tem aquele entendimento também de tu não querer mais aquilo pra tua vida, de tu não querer mais voltar pra lá, tá entendendo? Então, pelo que eu passei também lá dentro, né, porque, mano, é muita dificuldade do cara preso, principalmente pra família da pessoa que vai lá visitar o cara até onde o cara tá, pra chegar até o lugar onde o cara tá, meu amigo. Tu ficou em qual? Eu fiquei no Coté, Igarassu. No Coté e depois no Igarassu? Pô, depois eu fui papai e... Tem essa coisa assim de ficar indo pro outro, né? É, porque é triagem, um é triagem, né, o outro já é presídio, tá ligado? Aí, tipo, aí quando eu cheguei na Paz, no Semiaberto, eu já consegui um trabalho na rua com o professor Lupécio. Com o Lupécio, o prefeito de Olinda. Com o prefeito de Olinda. Tu tava lá e pedia sair pra trabalhar, né? Eu, todo dia, eu trabalhava e voltava pra dormir, todo dia. Só pra dormir, é. Só pra dormir. Mas, é, então... Usava a sala ali apenas de hotelzinho. Só pra dormir, era, mano. Aí, depois eu consegui a minha domiciliar e fiquei em casa. Mas, depois de quanto tempo que tu começou a trabalhar? Depois, quanto tempo lá dentro, já? Oxi, quatro anos. Só depois de quatro anos que tu... Pô, pô, eu cheguei pra Paz pra poder ir pra rua, pra trabalhar, pô. Mas tu tá solto também? Já foi muito tempo? Já, já. Faz tempo? Já, faz cinco anos que eu tava, engano, tô de boinha, tô sossegado. Tem muita gente, assim, esse tempo aí, até ter ouvido muitas histórias, né, dentro da cadeia, da galera. Tem muita gente... Muitas, muitas e muitas. Tem muita gente preso injustamente. Oxi, a carga. Muita gente lembra. A carga. A carga mesmo, a carga, a carga de verdade. E as coisas lá, tudo lotado, né? Oxi, é... Mano, é loucura, mano. A gente falando assim, é uma pessoa que é brincadeira. Eu já vi cara dormir em pé, pô. Lá na cadeia, dormindo em pé. Já vi se o cara, uma pessoa dormindo em pé, hein? Tá doido, hein? Tem que ter muita gente, né? Loucura, mano. É superlotação. Hoje eu não sei, mano. Aqui já foi um tempo, né? Mas no tempo que eu tava lá, tava superlotado, mano. Não tinha esse negócio de audição de custódia. No tempo. Tinha, não. Era delegacia, coté, meu amigo. E, tipo, como tu, nessa visão, assim, de um ex-detento, tu vê, muitas vezes, um apoio do Estado, do governo em si, pra trazer tudo de volta, pra não dizer assim, eu vou te dar uma oportunidade pra tu não voltar pra aquilo ali. Tu sentiu isso depois que tu saiu? Oxi, com certeza. Que foi uma oportunidade que eu tive pra poder trabalhar, né? Pra, querendo ou não, esquecer aquilo. E o culpamento da pessoa também, né? Porque... Trabalhava de quê naquela época lá? Oxi, quando eu cheguei pra trabalhar com ele, eu trabalhei na capinação, limpando praça. Quando o Pécio pegou, a aluna tava daquele jeitão, meu filho. Chegava pra trabalhar nas creches, nas escolas, os matos, mal com a pessoa. Tudo grandão, e tudo? Tudo abandonado, a gente e tudo, com estrovenga, enxada, ciscador, aquele mutirão. E a galera que trabalhava, a galera todinha. Era só preso. Só preso, só preso. Só... Caramba. Só o bagulho doido, mano. Um assaltante, outro homicida, outro deu na mulher e... Resumindo. Tudo misturado lá e cortou no mato. Minha nossa, o bagulho doido, mano. Caramba. Por isso que eu digo, o Lupecio trabalhou muito na campanha dele, porque ele pegou a aluna da cabeça pra baixo. Eu trabalhei muito pra ele. Depois eu conheço muita gente na minha quebrada e que a gestão dele é de lá. Aí acho que eu já fui melhorando pra ano médio, depois de uns três meses. Aí virei motorista. Já tava dirigindo. Nada, com a naveira do ano. Caramba. Aí eu passei uma temporada dirigindo lá pra ele. Pô, trabalhou um tempão pra ele trabalhando. Então, tipo, querendo ou não, foi de boa o pós, né? É, com certeza. É porque a pessoa também tem que querer, né? Porque várias pessoas que tiveram a oportunidade que eu tive, chegavam na situação que a gente se encontra na rua lá e... Todo mundo, todo mundo vai embora. Como assim? Porque tava todo mundo de pulseira. Todo mundo de pulseira, sim. Aí você ganha a oportunidade de poder vir trabalhar de pulseira e volta pra unidade pra dormir todo dia. Tinha cara que quando chegava na rua, via rua, sabe o facão na bicha e o abraço. É, tipo, mostra onde você tá? Com certeza, não. É tipo GPS mesmo. É GPS mesmo. Mostra todo o espaço do cara, quanto tempo ficasse parado. Quando tava com tal pulseira, o que tu não podia fazer naquela época? Naquela época lá a gente só podia trabalhar e ir pra casa. Só trabalhar e ir pra casa. Tu quis assim, tipo, quero ir ali em Natal, tomar um banho de praia, não podia ir. Não. Apitava já. É diferente, já fica roxa. Mesmo, é? É, é uma onda do caramba. Fica roxa como assim? A pulseira fica roxa. A luz, porque ela não tem uma luzinha que fica piscando. Aí a luz roxa, a alteração verde é tudo lindo. Certo. E se piscar vermelho, tá descarregando, tá ligado? Ah, ainda você tem que botar pra carregar. Ah, nada. Esqueça tudo. Fica tomar banho, hein? O roxo é daquele jeitão, vi. É dentro da água normal. Não toma. Não, não, não. Não danifica, não. Não danifica, não. Tem mais banho de piscina, banho de rio, de tudo e tudo. E pra dormir? Poxa, vem minha mãe chorando, mano. Chegando perto de mim. Pô, isso aí pra mim é muito ruim. Quando acaba uma visita mesmo, que tu vê uma visita embora e tu não poder ir, a maior riqueza do homem é a liberdade. Não é não, hein? Agora que termina aqui, tu vai pra onde tu quiser. E o cara querer sair não poder.